Estou atuar mal, que é nova. Estou precisando, desculpa. Eu estou muito gostando desse cliente. E é de canal do Sol do Maçambar. Eu vou me detener essa puta aí, cara. Rapaz, você bebeu demais! Bebe! Eu vou te tocar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chega! 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 Que bom! Que bom!